Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição pra gente falar, é claro, desse retorno do Botafogo, André Rizek até citou esse termo, o retorno aos anos 60 em que o Botafogo fornecia jogadores pra seleção brasileira e agora o Botafogo até é o time que mais forneceu jogadores pra seleção brasileira nessa segunda convocação, ultrapassando aí o Real Madrid, com os cortes do Vinícius Júnior e do Éder Militão. E a gente vai falar também uma comparação do turno e do retorno do Botafogo em 2024, que ao contrário do ano passado em que no turno éramos líderes com sobras e no retorno zona de rebaixamento, nesse ano de 2024 o Botafogo na décima rodada do primeiro turno também era líder? O que vocês acham? O Botafogo é líder na décima rodada do Campeonato Brasileiro em geral, mas no retorno não é. No turno era ou não era líder após a décima rodada? Bota a cabeça pra funcionar que eu vou chamar a vinheta. Quero agradecer aí a moral de vocês, somos mais de 113 mil inscritos, como eu falei pra vocês, na rota dos 120, tentar fechar esse ano com 130 mil inscritos. E aí, é claro, né, pedida moral de vocês, senta o dedo no like, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, porque vocês sabem, aqui é Botafogo. Vamos lá, gente, um retorno aos anos 60, a gente espera que também em taça, né? Mas, nos anos 60, 70, o Botafogo se notabilizava muito e até hoje é o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira, tanto em Copa do Mundo. E agora o Botafogo nessa última convocação da Tafifa, com os cortes do Éder Militão e do Vinícius Júnior, o Botafogo é o time que mais cedeu jogadores pra seleção brasileira, Alex Telles, Igor Jesus, Luiz Henrique, isso que o John ficou fora, né, o Dorival preferiu o goleiro do Palmeiras, que é um bom goleiro, o John acabou ficando fora, poderiam ser quatro jogadores nessa lista convocatória. Então, é claro, né, bom sinal que o Igor Jesus vem jogando bola, o Alex Telles chegou, já tomou a titularidade, é o lateral esquerdo titular do Botafogo, não tem nem comparação, o Cuiabano agora voltando, vai disputar a posição porque a temporada é muito pesada, então exige realmente que você tenha dois laterais que corram o campo inteiro, né, e o Cuiabano é esse jogador de explosão. E o Luiz Henrique, desde que voltou, vem jogando mesmo futebol. Ah, poderia ter tocado a bola ali, ah, poderia ter feito gol aqui, mas é o mesmo jogador decisivo igual, com a explosão igual, tem que melhorar como todo mundo, tem que melhorar em diversos aspectos, mas a gente, é claro, tem visto aí os jogadores do Botafogo mantendo esse mesmo nível pós-convocação, pré-convocação, essa maldição da convocação não comparece. Maldição só comparece a um jogador ruim, né, o bom não tem maldição. E aí o Botafogo chegando aí a essa marca ultrapassando o Real Madrid, que normalmente é quase sempre o time que mais cede jogadores para a seleção brasileira, porque é um celeiro de jogadores do Brasil mesmo, né. Tem o Henrique, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem o Militão, entre outros. Enfim, agora vamos comparar aqui turno e retorno, sei que o torcedor do Botafogo fica pensando, né. Ah, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro na décima rodada do segundo turno. Nós estamos na vigésima nona rodada. Mas no cúmpito geral do retorno, o Botafogo é o terceiro colocado. Primeiro é o Fortaleza, com 22, depois veio o Palmeiras com 21 e o Botafogo é o terceiro colocado com 20. Então tá bem equilibrada aí a situação, né, o Fortaleza que fez um início de retorno fantástico, com várias vitórias seguidas. Depois teve uma queda. O Palmeiras emendou seis vitórias seguidas também. E aí não vou nem dizer que teve uma queda, ele empatou com o Bragantino, né, mas tá com 21 pontos em 10 jogos, uma média sensacional, né, acima de dois pontos por jogo. E o Botafogo mantendo a mesma média do turno. Tinha exatamente a mesma pontuação ao final da décima rodada, 20 pontos. Então o Botafogo é o time mais regular. Irregular, né, a gente via no primeiro turno o Flamengo brigando ali com o Botafogo o tempo inteiro, né, assumiu até a liderança em algumas rodadas, depois o Botafogo tomava, e Fortaleza tava mais pra baixo e o Palmeiras tava no grupo de cima, mas em nenhum momento ali chegou a ameaçar, né, era mais Botafogo e Flamengo. E agora a gente vê o Palmeiras muito comprometido com essa briga pelo título. Agora o Botafogo não é o líder do retorno, pode assumir a liderança na próxima rodada. O Fortaleza vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, já tomou o vareio do Corinthians, vale lembrar, né, na Copa Sul-Americana. O Palmeiras vai pra Serra Gaúcha enfrentar o Juventude, e o Botafogo pega o Criciúma no Maracanã. Então, uma vitória do Botafogo sobre o Criciúma e tropeço dos rivais, o Botafogo pode assumir inclusive a liderança do retorno. Mas ao final da décima rodada, o Botafogo era o líder do turno, era o líder do Campeonato Brasileiro. E foi líder aos 52 minutos, né, porque o Botafogo tava perdendo a liderança pro Flamengo, e com um gol do Bastos, no finalzinho, no último lance, a cobrança de descanteio do Diego Hernandes, a cabeçada do Bastos, o Botafogo empatou com o Furacão no último minuto, e assumiu, e continuou, na verdade, na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas na rodada seguinte perderia essa liderança, já que lá no Heriberto Rio se perdeu pro Criciúma. Agora a gente pega o Criciúma novamente, mas no Maracanã. E um Criciúma que vai ter desfalques naturais, até porque tem jogadores do Botafogo no seu time titular, que não poderão jogar por força de contrato. Mas isso mostra o equilíbrio, né, o Botafogo era o líder na décima rodada, continua líder no cômputo geral, mesmo que no retorno não esteja líder no momento, mas em nenhum momento tá descolando, né. Isso é que é o mais importante. O clube que vai ser campeão, a gente não sabe quem será o campeão, mas ele vai chegar, faltando três rodadas, duas rodadas, ali no bloco, né. No máximo com quatro pontos, três pontos de diferença pro líder. Então se nós pegarmos o Fortaleza é o líder do retorno, e o Botafogo tá a dois pontos do Fortaleza, ou seja, essa vantagem você tira em uma rodada. Então a ideia é essa, manter essa regularidade, e que seja possível você tirar essas diferenças em uma rodada. Que bom que esse ano tá sendo bem diferente do ano passado, e o Botafogo tá mantendo essa regularidade na briga pelo topo, na briga pelo título. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso, e aí você sabe, aqui é Botafogo. Aquele abraço, valeu.